Por que a Darktrace decidiu investir no Brasil? A Darktrace está chegando no Brasil porque não podia faltar o mercado brasileiro, que é um tão importante nível global. A gente já está atuando em 70 países pelo mundo afora, com mais de 2.400 instalações. E o Brasil é uma área do mercado que está em crescimento, que a gente acredita de investir e vamos ver um grande crescimento na área de cibersegurança. O que é a Darktrace? Você disse que é uma empresa que tem 3 anos. Como é que ela surgiu? A Darktrace foi criada com fundadores que vieram da Universidade de Cambridge de estudos matemáticos e de expertos da área de segurança, ex-governo, ex-GCHQ e outras áreas de governo também que trataram muitos anos em cibersegurança. Então, eles conhecem muito bem o desafio clássico que tem no mercado. A gente pensa em cibersegurança com uma mentalidade um pouco diferente. E vimos já que o modelo velho de defesa, pensando em perímetro, em regras, em assinatura, continua a falhar. Então, a gente precisa de olhar internamente na rede e achar as ameaças antes que elas virem problemáticas. O WannaCry foi um ataque global, que mexeu com todas as empresas. Aqui no Brasil teve impactos, também especialmente no governo, em alguns órgãos federais e empresas privadas. Qual é o legado que fica do WannaCry? Outros virão iguais? Acredito que sim. Com certeza, o WannaCry criou uma alerta ao público geral de uma coisa que a gente já vem falando há muitos anos, que não é pensável que o ser humano vai conseguir manter passo com o ataque ciber da velocidade com que eles espalham. E que os modelos de pensar, de fazer updates, patches e antivírus que se baseiam em prever ataques conhecidos, aí a gente não consegue antecipar os novos. Então, acredito que o WannaCry é uma alerta, vai servir, inclusive, como um ponto de talvez pensar não mais em só ficar pensando ah, faz o patch, faz a segurança em cada um dos aparelhos, mas mudar um pouco a visão de como a gente trata das nossas informações. A internet das coisas está chegando. Qual é o grande risco da internet das coisas no mundo da cibersegurança? A internet das coisas é um mundo fascinante. A gente vê aparelhos com sistemas de segurança muito complexos, mas também alguns que são corridos, chegam ao mercado em jeito tão corrido, que tem sistemas de segurança um pouco mais padronizados e talvez menos seguros. Isso também cria uma complexidade na rede das empresas que é difícil administrar item por item. Então, a gente está vendo uma rede em constante crescimento e evolução, com desafios e também pontos de ataque que ficam aumentando. E para os times de segurança vai ser sempre importante mais e mais ter uma solução de software que permite dar visibilidade 100% da rede em tempo real. E a DAC3 faz isso. Os bancos falam em ser 100% digital. Como é ser 100% digital na questão da segurança da informação? Para ser 100% digital na segurança, é preciso ver e ter acesso a 100% das informações que passam dentro da rede. A nossa visão é uma de ver e monitorar as interações entre os usuários e os computadores e não é necessário ver qual é o conteúdo da interação em si. O importante é ver que a interação está acontecendo e modelar esse comportamento entre os usuários e entre também os devices que estão na rede.